Vamos cantar agora, né? Canta que começa a cantar Como é que é? Mas não sei que começa, eu não sei cantar Caralho! Vai! Ouimaui Muje Ouimaui Muje Aui Muje Oh Mai! Vai, vai. Che eni doi. Oui, no ui, no ui. Oui. Oui, moui, moui, moui. Oui, moui, moui, moui. Termina qua, sono круi genitor. Finish. Show me a genitor. What? No, vai, mi sono. Então vai, vai, canta a musica ai Canta a musica do Show Me O Gênero Show Me O Gênero Gênero Que mais? Vocês duas são mestres em Show Me O Gênero Ai ai Knock Knock, who is there? Wondering and I are not naked Knock Knock, who is there? Me again Still Wondering and I am not naked We have a cooking cleaning We have a drying up A What? When? Why? Genitive Oh